E outro assunto que é importante, e a gente estava falando antes ali, pegando também, aproveitando, é o tema da responsabilidade fiscal dos clubes. A partir do momento, e a gente está vendo isso porque uma cobrança que nós, enquanto dirigentes do Inter, a gente recebe é pela contratação e pelo anúncio, o quanto antes de nomes e nomes importantes, nomes que a torcida tem a expectativa que encham o aeroporto. Desde que assumimos, no começo do ano passado, o perfil de contratação muda, Maurício Brás, ele passa a ser um perfil daquele jogador que o Inter consegue pagar, a gente reduz consideravelmente o teto, o teto salarial do Inter hoje, para os padrões do futebol, ele é médio, ele é em dia, mas o Inter não paga mais um milhão de reais de salário. Mas o que eu quero trazer com isso, o ingresso do Ronaldo como clube empresa, como SA, SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e ele entra dando esse choque de gestão, ele entra tirando jogadores mais velhos, ele entra mudando o perfil de contratação, ele trocou, enfim, o treinador, ele tirou o Luxemburgo, que saiu um magoado, ele demite os jogadores mais caros, para agir como empresa. Por quê? A partir do momento em que esse dinheiro passa a ter dono, a responsabilidade muda. E é isso que é importante que o nosso torcedor, não só do Inter, mas o torcedor do Grêmio também e todo mundo que nos assiste, tenham essa consciência, que essa conta chega. Não adianta a gente querer, de fato, ter os melhores jogadores do Brasil, os melhores jogadores do mundo, se eu não vou pagar eles hoje, essa conta vai chegar em algum momento. Então, a partir do momento que a gente vê o Botafogo sendo vendido, o melhor exemplo hoje na Série A é o Red Bull, que tem uma empresa, tem uma multinacional, que destina em torno de 50 milhões, 40, 50 milhões de dólares anuais para esse clube aqui, e gerencia ele dessa forma, com contratações jovens, com uma metodologia diferente, e está aí o resultado, que a gente vê que não é por acaso.